O item 5, processo 48.500, 24, 25, 2015, 33. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Celesc, distribuição S.A., com vistas a não aplicação de penalidade por falta de lastro de energia. Diretor relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 14 de agosto de 15, o despacho 2.642 de 15 homologou os montantes de exposição e sobrecontração involuntária dos agentes de distribuição referente ao ano de 2014. Em 26 de agosto de 15, a Celesc protocolou o requerimento administrativo com pedido de efeito suspensivo e faça o referido despacho. Em 15 de novembro, o despacho 3.212 de 15 negou a concessão de efeito suspensivo do recurso apresentado pela Celesc. Em 1º do 10 de 15, por meio de nota técnica 201, conjunta da SRM e SGT, analisaram o pedido da medida cautelar interposto pela Celesc contra a aplicação de penalidade por falta de lastro de energia. Em 5 do 10 de 15, o requerimento da Celesc foi distribuído. E em 9 do 10, eu acho que não é 9, porque 9 é na sexta-feira, então aqui é... Diante da urgência da liberação, o processo foi redistribuído, cabendo na minha relatoria da matéria. É o relatório. Deve ser dia 12, né? A sustentação oral será feita pelo doutor Eduardo Sesconeto, representante da Celesc de distribuição. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Vou tomar muito tempo de vocês, mas só simplesmente para agradecer essa diretoria, em nome da Celesc de distribuição, do nosso presidente, de toda a diretoria, pela atenção e a celeridade com que a diretoria da ANEL, na pessoa do diretor-geral e do diretor-relator, do presente processo, está dando ao pedido cautelar e hora em análise. A Celesc, ao longo dos anos, vem buscando prestar melhor serviço à sociedade, alcançando os níveis de qualidade superiores à média nacional. Prova disso é os índices de DEC, FEC, no que se refere ao IASC, na sua avaliação, também muito boa, valor superior a 67,7% da média nacional, em conta de que a Celesc 74,6%. Todavia, hoje, a Celesc, com um enorme desafio em função do volume de exposição involuntária setorial, observado desde janeiro de 2003, caracterizado como uma situação excepcional, tanto em termos de volume, quanto de preço. Esse contexto impediu a operacionalização dos mecanismos e de ajuste dos nossos contratos, previsto ali pelo Decreto 5.163, de 2004, que visam mitigar as exposições, como os MCSDs e as trocas de contratos bilaterais. Vale destacar ainda que a Celesc também fez chamada pública para a contratação de energia elétrica, na modalidade de geração distribuída, mas, infelizmente, não obteve êxito em função da PLD alto, naquela época, a gente não conseguiu fazer a contratação. Portanto, frente a esse cenário e suas adversidades, a Celesc teve como consequência a desconsideração de 54 megawatt médio, cerca de 2,4% do seu requisito de exposição involuntária, passando a ser tratado como uma exposição voluntária, pois não se levou em conta, na determinação desse valor, os impactos que a não operacionalização dos mecanismos de sessão de contratos ocasionaram. No caso específico da Celesc-D, o impacto dessa não consideração é devastador, tendo em vista que representa uma perda superior a quase 600 milhões, falta de cobertura tarifária em torno de 320, e a própria penalidade, que é o caso da medida cautelar, de insuficiência de laço, junto à CCE, em torno de 240 milhões. Apenas como comparação, na última revisão, em 2012, o EBITDA regulatório homologado foi da ordem de 420 milhões, o que representa que a perda financeira da Celesc-D será de 1,4 vezes o EBITDA regulatório, quase duas vezes mais o volume de investimentos da companhia. Essa perda se torna ainda mais desproporcional quando se observa que a Celesc-D não teria qualquer benefício em qualquer cenário que se imaginasse em estar subcontratada. Muito pelo contrário, a subcontratação voluntária leva a penalidade severa para a concessionária. Importante lembrar que a Celesc nunca foi penalizada como exposição voluntária, ou na sua gestão contratual. Assim, a Celesc-D, por meio do processo que ora se examina, seu pedido de suspensão cautelar dos efeitos de não repasse tarifário e de não aplicação da penalidade da CCE decorrente da exposição voluntária, neste momento apurada, lá em 2014, onde apresenta sólida argumentação que oportunamente será detalhada na análise, por essa diretoria colegiada, na análise de mérito, propõe que a exposição voluntária de compra de energia seja analisada num contexto de regime de exceção, ao qual as empresas foram compelidas por restrições sistêmicas, busca, portanto, que essa exposição seja apurada, considerando as regras vigentes da situação de normalidade concebida pela legislação setorial. Por fim, ainda colocando que a Celesc-D tem a menor tarifa da região sul e esse impacto, neste momento, da penalidade ocasionaria um sério risco à concessão, tendo que toda a restrição contábil que se provocaria no balanço da companhia, neste momento, sem analisar, de fato, ainda o mérito. Por isso, o pedido. Então, agradecendo a atenção e a consideração dessa diretoria colegiada, a Celesc-D se mostra confiante de que a decisão sobre a medida cautelar, ora em curso, considerará os pressupostos de risco para a concessão até o encaminhamento da análise de mérito, conforme exposto. Agradeço de forma considerável. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Os itens 5 e 6 tratam de pedidos de medida cautelar, cuja concessão exige a presença de dois requisitos. O primeiro é a fumaça do bom direito, caracterizado pela plausibilidade da pretensão invocada pela parte. O segundo requisito é o perigo da demora, que se reveste no potencial risco de uma lesão que pode ocorrer antes da solução de mérito do processo administrativo. Prevente tais requisitos, a medida cautelar poderá ser deferida pela diretoria. Na petição, além do pedido de efeito suspensivo negado pelo despacho 3.212, 15, a Celesc requeriu a concessão de medida cautelar com o propósito de afastar a penalidade no âmbito da CCE e para não haver repasse tarifário referente à exposição contratual no ano 2014 até o julgamento do mérito do recurso administrativo interposto pela distribuidora ainda em fase de instrução. No caso, a controvérsia decorre do despacho 2.642 de 15, que publicou um montante de 64,36 MW médio e exposição involuntária para a Celesc no ano 2014, enquanto a exposição contratual total da distribuidora apurada no referido ano foi de 118,25 MW médio, resultando em 53,89 MW de exposição contratual voluntária. Conforme destacado na nota TEC 201, conjunto da SRMSGT, de acordo com as regras de penalidade por insuficiência de laço de energia vigente, a Celesc é passível de ser penalizada em até R$ 288 milhões, a depender do resultado do Mecanismo de Compensação de Sobra e Déficit, MSD-ESPOST, que será processado pela CCR. Até que seja concluída a instrução do requerimento administrativo e a apreciação de mérito por parte da Colegia Adanel acerca do pedido reconhecimento de tratamento excepcional para as exposições contratuais eventualmente conformadas para 2014, a Celesc requer a concessão de medida cautelar para a suspensão de quaisquer atos relativo à aplicação de penalidade pela CCR, bem como ao não repasse tarifário pela ANEL decorrendo da exposição contratual apurada para o ano de 2014. Quanto ao pedido de não repasse tarifário pela ANEL decorrente da exposição contratual apurada para o ano de 2014, não deve ser acolhido. Por já ter sido ocorrido o processo de reajuste tarifário da Celesc, tendo a ver que não é pertinente ao afastamento, hoje, da eventual repasse que será devidamente analisada a época do reajuste em 2016, conforme consignado na Nota Técn 201. A concessão de medida cautelar requer a demonstração cumulativa de plausibilidade do direito invocado e receio de dano irreparado ou de difícil reparação. A presença de fumaça de bom direito considera a possibilidade de existir o direito invocado requerendo medida cautelar. No presente caso, não se examina a controvérsia na sua profundidade, mas em juízo de cognição sumária, até mesmo em razão da provisoriedade da medida, pois a fumaça de bom direito não significa antecipação de julgamento de mérito. Diante da urgência requerida de análise menos aprofundada da controvérsia, o que impede a esse relator, na sua cognição, firmar a convicção de certezas existentes do direito alegado e dos fatos verificados. Aspecto que, todavia, não impede ao cautelar, com o fim de assegurar a utilidade da deliberação futura, que pode não se confirmar após a cognição exaustiva do momento próprio, mas sem antecipar seus efeitos materiais. De outro lado, não há dúvida, diante dos elementos examinados, da existência do perigo de demora, pois, conforme destacado na nota técnica 201, de acordo com as regras de penalidade insuficientes de laço de energia vigente, a CELESC-D poderá ser penalizada pela CCE em valor expressivo, antes mesmo de ver apreciado o mérito do seu requerimento administrativo. Vale mencionar que, referida na nota técnica, concluiu pela possibilidade de afastar a aplicação de penalidade à CELESC-D por falta de laço de energia do ano de 2014, até que seja julgado o mérito de recurso administrativo apresentado pela distribuidora. Diante da presença dos requisitos exigidos, submeto à apreciação da colegiado a concessão de medida cautelar em favor da CELESC-D para determinar o afastamento da aplicação pela CCE de penalidade por falta de laço de energia do ano de 2014, até que seja julgado o mérito de recurso administrativo apresentado pela CELESC-D. Do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pela CELESC-D para, primeiro, determinar a CCE a afastar a aplicação de penalidade por falta de laço de energia do ano de 2014, até o julgamento de mérito de recurso administrativo interposto pela CELESC-D em definir o pedido de não repasse tarifário pela ANEL, decorrendo a disposição contratual apurado pelo ano de 2014. É o voto, senhores. Isso daqui eu fiquei preocupado, porque, na verdade, eu não entendi por que foi redistribuído a mim, sendo que os dois diretores que estavam com o processo estão presentes nessa reunião, então não havia essa urgência. Eu não entendi por que foi redistribuído. É o voto. Ok. Em discussão. Bem, aqui eu acredito que realmente justifica essa questão da cautelar, no caso proposto pelo relator de afastar por hora, até o julgamento do mérito da penalidade aplicada pela CCE, mas, de fato, não vejo razão para antecipar essa mesma medida no que diz respeito ao repasse para o consumidor. Até porque isso vai ser materializado só no próximo processo tarifário. E aqui, diferente do primeiro caso, da aplicação da CCE, aqui eu não identifico também assim a fumaça do bom direito. Eu acho que o repasse para o consumidor em sendo caracterizado como uma exposição voluntária é inevitável. Mas isso, de novo, só vai ser necessário enfrentar essa questão no próximo processo tarifário. Mas, suspender por horas a aplicação da penalidade por parte da CCE, dado o volume de recursos que significa e um pacto que tem nas demonstrações contábeis, enfim, na situação econômica e financeira da concessionária, eu acho que realmente concordo com o relator que justifica. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o pedido de medida cautelar interposto pela Celeste Tribunista do S.A. para determinar a CCE afastar a aplicação de penalidade por falta de lastro de energia no ano de 2014 até o julgamento de mérito do recurso administrativo interposto pela Celeste e indeferir o pedido de não repasse tarifário pela ANEL decorrente de exposição contratual apurada para o ano de 2014. Próximo item. Item.